Boas pessoal, bem-vindos aqui ao MF Gaming, daqui é o Marco. Eu hoje estou extremamente chateado, porque eu acho que já chega aquele ponto em que já chega, não é? Uma pessoa tem de mandar um morro na mesa e dizer, já chega desta roubalheira, nós somos gamers, nós merecemos respeito, e isto do gaming não é só fazer dinheiro. Tudo bem, eu sou o primeiro a defender que as empresas têm de fazer dinheiro para continuar a fazer videojogos, mas eu acho que não é por não estarem a fazer o dinheiro que eles querem, que têm de puxar valores onde não deviam puxar. E se calhar focarem-se em fazer jogos melhores, que as pessoas realmente queiram jogar a preços convidativos para muito mais gente jogar. Isto pelo menos é a minha maneira de pensar, porque vejam bem esta notícia. O Black Ops 6 inclui áudio premium pago, desfruta de áudio superior por 20 dólares. Como é que é? 20 dólares? Para tu poderes ter um áudio premium? Mas o que é que é isto? Vamos ver. Call of Duty chega então no dia 25 de Outubro, É o novo jogo da Activision, Inclui a oportunidade de desfrutar de um teste à tecnologia de áudio espacial imersivo através de um modo superior de auriculares, para além de melhor qualidade sonora, para escutar melhor os sons do jogo, que permite um maior nível de personalização. Ou seja, uma coisa é tu teres de comprar uns fones todos XPTO para teres um serviço de som melhor. Ou seja, o som está lá, mas tu tens realmente de investir em hardware que possa usufruir dele. Totalmente de acordo. Totalmente. Agora, ainda te cobrarem para tu teres isso disponível, eu acho completo absurdo. Um completo absurdo. Para mim, isto não faz absolutamente sentido nenhum. Há coisas que vocês podem fazer para realmente ganharem dinheiro com os videojogos, que realmente vos vazia aumentar o lucro e que não era abusar do jogador. Isto claramente não é um caso desses. Não é um caso desses. Quem é que acha normal teres de pagar mais para teres acesso a um som melhor no jogo? Quer dizer, isto é literalmente um pay to win. Porque quando estamos a falar de um FPS, ouvir os passos de um jogador é uma coisa que faz realmente a diferença. E se tu conseguires ouvir melhor os passos com um sistema que paga as 20 dólares, isto no fundo é um pay to win. E eu sou completamente contra isso. Epá, eu não sei, eu não sei, sinceramente, eu não sei o que é que eles querem com isto. Eu fico doido que as empresas cheguem a este ponto e não haja ninguém lá dentro e digam assim, ô pessoal, acho que nós estamos a passar da cabeça. Porque olha aqui, se vocês virem, tipo, esta notícia aqui, que aconteceu há uns tempos atrás, que era a chegada das Tartarugas Ninja, ou seja, das skins de Tartarugas Ninja, para o Street Fighter 6. Eles puseram isto a um preço, ou seja, tu para comprares as skins todas, pagavas mais do que se comprasses o jogo. Mas aqui tudo bem, só compra quem quer, não tem vantagem nenhuma em estar a vestir Tartaruga Ninja, é completamente à vontade de freguês. Queres ser a Tartaruga Ninja, vais gastar dinheiro. Não queres, vais usufruir do jogo na mesma. Ou seja, tu não tens vantagem nenhuma. E eu não importo que eles metam isto. Tudo o que é cosmético, eles podem pôr ao preço que eles quiserem. E se as pessoas comprarem, melhor para eles. Mas as pessoas não se podem queixar, porque não é conteúdo obrigatório para teres a melhor maneira de usufruir do jogo. Mas ao mesmo tempo, nos mesmos jogos de luta, também temos personagens icónicas, como por exemplo no Street Fighter, o Bison, que foi adicionado como DLC. Ou seja, se tu quisesse jogar com o Bison, tu tinhas de jogar, tinhas de pagar um extra. Se tu quisesses, por exemplo, no Street Fighter V jogar com o Blanca, que está presente em todos os Street Fighters desde o 2, também tinhas de pagar um extra. Epá, isso é outra coisa. Tipo, querem pôr personagens, por exemplo, agora puseram o Terry Bogard no Street Fighter, que até é de outra franquia. Ok, tudo bem. Agora o Bison, agora o Akuma. Não. E se os personagens já deviam estar no jogo. E depois, através das skins, através dessas personagens extra, estás a ver? Que se calhar nem deveriam poder ser usadas em torneios oficiais. E são outros 500. Mas através disso é que vocês podiam fazer dinheiro. Agora, este tipo de coisas, ou seja, uma pessoa que já joga Street Fighter há muito tempo, que sempre jogou com o Bison, e que sempre gostou de jogar com o Bison, ou com o Akuma, ter de pagar agora para jogar com o seu personagem favorito, como eu, no Street Fighter V. O que eu fiz? Não comprei o jogo. E eu skip, fiz skip completo ao Street Fighter V, exatamente porque o meu personagem favorito, o Blanca, o único com que eu jogo, era pago. Ou seja, eu, para as oferidas do meu personagem, tinha de pagar mais do que uma pessoa que jogava com o Rio. Não sou de acordo. E cada vez mais nós vemos as empresas a retirarem em vez de dar. Não é? Se nós formos a ver agora, mesmo este sistema de pontos da Playstation, do Playstation Start, agora vão passar apenas a durar um ano. e ainda mais, antigamente nós ganhávamos por qualquer coisa comprada, incluindo a subscrição da Plus, e neste caso, agora vão tirar isso também. Ou seja, para fazer pontos, ou através de jogos mesmo que tu compres, ou então, através de subscrição já não vais poder fazer isso. E além de teres de ir gastar estes pontos, no espaço de um ano, ou seja, para a malta que não gasta assim tanto dinheiro e que até poderia ver isto como uma vantagem, vai deixar de ver porque se não comprar muita coisa durante um ano, vai acabar por não fazer pontos suficientes, vai acabar por perder os pontos, e isto não vai servir literalmente para nada. Isto vai agora começar a servir só para a malta que já por si gasta muito dinheiro aqui e passa muitas horas a jogar. É mais uma coisa que estão a tirar. Eu não digo que é uma coisa super importante, mas é uma coisa que estão a tirar. Outra ideia que o pessoal podia fazer era neste tipo de jogos. Por exemplo, isto foi uma cena que aconteceu em 2020 que a EA meteu publicidade no meio do UFC em forma de publicidade. Deixa-me ver se eu consigo aqui vos mostrar. Ou seja, no meio das lutas aparecia tipo esta coisa, neste caso era do The Boys. Epá, mas eu não tenho nada a contar. Vocês viram o tempo que isto demorou a aparecer? Foi nada. E isto, se vocês estiverem a ver o UFC na televisão, isto aparece. Isto é uma coisa que eu estou completamente de acordo. Epá, isto torna até a experiência mais real, porque isto na realidade acontece, como jogos de corridas. Metam billboards cá fora da Coca-Cola, do Raio que o parte, qualquer coisa que lhes dê dinheiro. Não façam essa despesa para o cliente, para o consumidor. Façam isso de forma natural. Tipo, o jogo de futebol, porque ele pode estar nas bancadas com publicidade, aquelas publicidades de canto do jogo. Tipo, tudo bem. Não há problema nenhum. Agora, não estraguem a experiência ao jogador. Não os obriguem a pagar mais. Pessoal, deixem aí nos comentários, foi aqui um bocado um rant sobre esta espécie de monetização que eles andam agora a fazer nos videojogos, que qualquer coisa que eles vejam, vejam que podem fazer dinheiro, eles fazem. Qualquer dia temos de pagar para ter Full HD, depois mais um bocadinho para ter 4K. Epá, eu acho que isto está a tomar proporções e que poderão muito bem dar um muito mau exemplo para gerações futuras e eu espero que isto não seja um exemplo, eu espero que os jogos indie mostrem mais uma vez porque é que cada vez crescem mais porque se calhar não têm este tipo de políticas. Ok, pessoal? Espero que tenham curtido este vídeo, deixem aquele like, subscrevam o canal, partilhem este vídeo com os vossos amigos e obviamente deixem nos comentários o que é que vocês acharam destas notícias de notização de som premium. Abraço a todos. Tchau! Tchau! Obrigado.